Pessoal, bom dia. Confiança é tudo. Continuo confiando que o Brasil vai dar certo, que vai melhorar, que a economia vai andar pra frente. Estamos aqui em mais um terreno, olha, enorme, 60 mil metros quadrados, aqui na entrada de Mogi Mirim, SP340, que liga Minas Gerais. Uma mega loja logo, logo aqui pra pegar Mogi Mirim, Mogi Guaçu, o pessoal de Minas Gerais, interior desse lugar onde nós estamos. Enfim, mais uma mega loja pro Brasil, acreditando que nós vamos mudar esse país em outubro. Vamos fazer esse país um país capitalista. Chega de ser socialista, de acreditar nós contra eles, acreditar no Brasil, nos brasileiros e nos empreendedores. Viva o Brasil! Mais uma loja da Havan. Obrigado!